Salve, salve rapaziada! Eu sou o Rafael Martinez e estou de volta com mais um vídeo de PUBG Lite. Então galera, o PUBG Lite é a versão mais leve e otimizada da versão da Steam, que é o jogo original do Battle Royale. Então, vou citar aqui alguns pontos positivos do jogo. O jogo roda super bem na maioria dos computadores, por quê? Porque ele é 7 vezes mais otimizado que o jogo original. Eu tenho certeza que o PUBG Lite roda no seu PC. E se você tem um notebook, meu amigo, não esquenta não. Você pode baixar também o PUBG Lite no seu notebook e jogar tranquilo. O jogo é 100% gratuito. É de graça para poder baixar. O jogo também é totalmente em português. E vocês podem jogar no modo solo, duo ou squad. E onde que eu encontro o link para poder fazer o download do jogo? Galera, muito simples. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, o primeiro link é o link direto para o download do jogo. Lembrando que ele é gratuito. Bom galera, no vídeo de hoje eu vou trazer algumas dicas para vocês de como resgatar alguns itens gratuitos no jogo e conseguir caixas de evento. Bom, vocês podem ver aqui que tem um evento de login diário. Ou seja, você logando no jogo, você já ganha um item. Ou seja, ali no primeiro dia eu já ganhei a caixa lagosta. No segundo dia eu ganhei o paraquedas florescentes. No terceiro dia ela caixa lagosta. E no quarto dia eu ganhei ali o cartão de BP. E o que é BP? É a moeda do jogo. E hoje é o quinto dia. Por isso eu resolvi gravar aqui para vocês. Galera, eu vou ganhar aqui a placa de prata que é a S1897. É uma escopeta. Eu vou ganhar agora, eu vou receber agora a skin da escopeta. Vou clicar aqui em equipar. Aí eu clico nela aqui e já está equipada. Ó, pronto. Está equipada. Aqui minha escopeta, prateada. É uma skin diferente. Gratuita. É uma das vantagens do jogo. Você joga de graça. Ganha vários itens de graça também. Eu tenho aqui algumas skins adquiridas gratuitamente também no jogo. E agora eu vou explicar para vocês como ganhar caixas. As caixas vocês podem adquirir de uma forma bem fácil. Aqui em passe de evento tem os seus níveis. Aqui no nível 1 você ganha BP. No segundo nível você ganha já a caixa lagosta. No quinto nível você ganha a caixa lagosta. No décimo dia você também ganha a caixa lagosta. E aqui vocês vão vendo que conforme vocês vão upando de nível, vocês vão ganhando mais coisas. Aqui a caixa lagosta no level 18, no level 20. Aí vocês podem fazer o seguinte. Ou vocês podem abrir as caixas. Ou vocês podem simplesmente guardar as caixas para abrir posteriormente. E além de vocês conseguirem também as caixas no login diário e o pano de nível, vocês podem vir aqui também em loja e comprar as caixas. Elas custam aqui em média 1000 BP. Vou mostrar aqui para vocês agora no meu inventário os itens que eu tenho. Eu tenho aqui 5 caixas lagostas. Então eu vou abrir aqui para que vocês possam ver. Primeiro vocês podem também visualizar o que tem aqui de item. Vocês podem ver que os itens estão aqui na ordem de cima para baixo. Do mais importante, do mais valioso para o menos valioso. Que tem aqui o óculos. Tem o capacete da lagosta. Tem o corpo da lagosta. Isso é muito maneiro. Eu não consegui ganhar ainda. Tem essa calça aqui que eu já tenho. Tem o garfo. O sapato. E daí para baixo. Então como vocês já visualizaram o que tem aqui. Agora eu vou abrir essas 5 caixas que eu tenho aqui. Camisa manga longa. Calça lutador. Camisa manga longa de novo. Camisa listrada. E máscara flamejante. Boa, boa. Aqui no seu guarda-roupa você pode ver os itens que você ganhou por último. Que fica marcado aqui representado pelo pontinho amarelo, né? Aqui a máscara. A camisa. E a camisa de manga. Comprida. E aqui a calça. Pronto, está aqui. Estou vestido completamente da forma em que eu acabei de ganhar as roupas agora. Então vamos jogar uma partidinha para ver como é que fica. E agora completamente vestido a caráter. Vamos entrar num squad aleatório aqui. É, temos aqui. Setia 1. Japalo. E... Clube XXX. Esse é meu time, rapaziada. Esse é meu time. Dá um salve para eles aqui. Alô, rapaziada. Boa tarde para vocês. Minas Generales. Ó, na minha direção está indo o 3 e o 4. O 2 suicida. Foi lá para Los Leones. Espero que ele sobreviva para poder contar com a gente depois, né? Gosto de cair assim, cara. Cai safe. Cai com muita gente. Tipar, é osso. Porque, geralmente, a gente não consegue encontrar arma. Tem a SLAE aqui, ô, Mara. Tranquilo. Eu gosto de jogar com a M16 por equipe que pareça. Alguém vai querer mais uma 4x? Não, não, não. Acho que ele estava com capa boa, só que eu acertei a cara dele. Viram a gente lá? Não sei. Eu nem cheguei tão perto. Estou aqui embaixo do drop. Tem um SLR aqui. Deixei coisa lá. Tem Sniper lá com munição. O 762 tem aqui, ó. O 762 tem aqui, ó. Alguém já luteou, devolveu aqui Tem gente aqui nessas casas Tem, tem, eu vi, eu vi Tem mais de um Calma Tá meado, ele tá com roupa de capim Onde que ele tá? Tá aqui na minha frente, ele na casa Do 60 O cara quase tirou meu capo Você matou ele? Não Caralho Peguei Boa, pega ele um aqui Dá tempo de salvar Ele tá com roupinha de capim também Sério? Tá, quiser pegar? Não, acho que desaparece quando ele morre Não, pô, já peguei já Fica como loot É só pegar Não, não compensa lá pegar loot agora não Falta só um cara É Ah, valeu que eu vi que falta só um Matei nove já Matar esse desse Matei quatro Deixa eu ver esse cara Tá aqui, tá aí Tá aí, tá aí na frente Na frente No toque Boa Boa Era Bob, será? Não Só que ele tava atrás dos dois Ele achou que já tava na casa Boa, boa, boa Peguei de lado É, neguinho Bagulho foi doido Morri no final, mas tá valendo Ganhamos aí Os caras jogaram bem pra caramba Teve um que matou nove ou dez aí agora Bom galera, eu vou ficando por aqui Esse foi meu videozinho de hoje Jogando com o squad aleatório E o link pro download do jogo tá aqui embaixo Na descrição É o primeiro link da descrição Lembrando que o jogo é totalmente de graça É em português É super leve Roda em qualquer PC Eu espero que vocês tenham gostado Aquele coração Aquele valeu Aquele valeu Aquele coração pra vocês Fui